chamando manhã vocês estão lindos viu Bela, Andriele, Bettina, Francisco mas ela não é a maior da turma não Sandriele Minha mãe, quem cheirar, você sabe disso, né? Música Acendi a dor e o quanto você é a luz do meu viver Minha, minha vida é você Troca comigo e o meu bebê Vou te cuidar, vou te cuidar Pra poder te demonstrar Tudo seu Vem a dar Obrigada por te amar Parabéns por te acertar Minha mãe, dona da minha alegria Acontece de ter você na minha vida Minha bebeira de todos os dias Atenção de a Renata Chame seus alunos lá Pra entregar vidas e as mães E os alunos Opa, esse aqui é ele, pega as meninas Vai, pega a cesta de sua mão Música 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 Bom dia, ela ensina nos botou. Bom dia, ela ensina nos botou.